A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje é dia 2 de fevereiro, segundo dia do mês de fevereiro E nós estamos aqui hoje para ler o nosso devocional, que tem como título Deus Ficou em Silêncio Sabemos que Deus falou com Abraão, prometendo-lhe um filho Abraão esperava esse filho que tardava para vir Então, sua esposa deu-lhe uma ideia Ter o filho por meio de uma escrava Sabemos que dessa ideia nasceu Ismael Que não era a vontade de Deus Isso prova que a ansiedade é inimiga de Deus Sempre que Deus faz uma promessa, mas não esperamos Começamos a agir segundo nossa vontade Muitos problemas são gerados A maior parte das guerras de hoje São resultantes dessa impaciência de Sara e Abraão Deus ficou por 13 anos sem falar com Abraão Porque não gostou de sua atitude De não esperar o cumprimento de sua promessa Sempre que um homem age antes de Deus Ele entristece-se, calando-se Não deixe Deus ficar em silêncio com você Espere com paciência pela promessa de Deus na sua vida Deus abençoe Até amanhã Deus fala com você